Leandro, se eu diminuir o tempo de coleta da minha amostra, eu também diminuo a concentração dela que eu vou encontrar no resultado? Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? Hoje, no episódio do Analytics Responde, eu vou mandar a dúvida de uma conversa que eu tive com um dos nossos alunos do método HOFAS de agentes químicos, que foi o Guilherme. E a dúvida dele foi a seguinte, ele precisava diminuir o tempo de coleta porque estava havendo saturação das amostras. O que é saturar? É coletar uma quantidade tão grande que o amostrador não conseguia mais suportar aquela massa de agentes ali, coletadas. E aí ele me perguntou o seguinte, Leandro, se eu diminuir o tempo de coleta da minha amostra, eu também diminuo a concentração dela que eu vou encontrar no resultado? E aí, pessoal, o que vocês acham dessa resposta? Bom, vamos lá! O primeiro conceito que a gente tem que fazer aqui do Analytics Responde e para responder essa pergunta é o seguinte, o que é concentração? Nos Analytics Responde anteriores, A gente teve aí vários, um dos bem famosos aí, que foi o que eu expliquei como que é a concentração. Relembrando, concentração é igual a massa dividido pelo volume. Ou seja, quanto maior a massa, eu tendo a ter uma maior concentração. Quanto maior o volume, eu tendo a ter uma menor concentração. Então, o que acontece? Se eu diminuir o tempo de coleta, eu vou alterar a concentração? A primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente está falando de tempo de coleta, eu estou falando de uma média ponderada no tempo. Ou seja, essas flutuações que vão ocorrer aí, no final, vai computar para que esse resultado esteja em uma média. Uma média mesmo. Então, o que acontece? Vamos partir do pressuposto, então, que essa concentração é fixa. Então, o que acontece? O volume está diretamente relacionado ao tempo de coleta. Por quê? A vazão é igual ao volume dividido pelo tempo. Se eu quero achar o tempo, eu tenho o volume dividido pela vazão. Ou seja, quanto mais tempo eu coleto, maior o volume que eu coleto. E quanto menos tempo eu coleto, menor o volume de ar coletado. Então, lembrando que se eu falei lá que concentração é igual à massa dividido pelo volume, o que vai acontecer? Se eu coletei um menor tempo, eu vou coletar um menor volume. Mas, consequentemente, eu também vou coletar uma menor massa. Partindo do pressuposto que essa concentração é constante, é o mesmo valor ao longo do tempo. Então, não necessariamente, se eu coletar um menor tempo, eu vou ter uma menor concentração. Não, porque eu tendo a ter também uma menor massa. Mas aí você tem que ter um cuidado muito grande em campo, que é o seguinte. Será que essa concentração é mesmo constante o dia todo? Ou há flutuações e variações? O problema de se amostrar um pequeno período de tempo é o seguinte. Você pode pegar um período que, às vezes, a concentração está muito alta ou uma concentração que está muito baixa. E ela não é representativa da jornada. Então, esse cuidado você tem que ter. Que se você coletar a jornada inteira ou uma boa parte dessa jornada, ele já vai computar o resultado final nessa média. Então, havendo essas variações normais e essa concentração sendo relativamente constante, na verdade, se você diminuir o tempo de coleta, você vai só diminuir a massa amostrada e, consequentemente, a concentração tende a ficar constante. Mas cuidado em processos em que essa variação dessa concentração ao longo do processo é muito grande. Porque aí você não consegue ter uma representatividade disso. Gostou desse vídeo? Gostou dessa dica? Está feliz com a volta do Analytics Responde? Então, me ajuda aí a continuar produzindo esse conteúdo. Então, toda semana aqui a gente vai ter um episódio novo aqui do Analytics Responde, que é esses videozinhos curtos aqui com dúvidas da minha audiência. Então, a minha audiência vai me mandar aqui conteúdos, dúvidas que vocês têm aí do dia a dia. Eu vou responder e gravar um vídeo toda semana aqui, vai no ar. Então, se você gostou, dá um like aqui e me ajuda, porque esse é um sinal do que eu estou fazendo um bom trabalho e estou te ajudando. Então, não esquece, não, me dá um like. Isso aí é super bom para mim, porque eu fico super feliz de saber que eu estou te ajudando. Mas também, se você não quer perder esse Analytics Responde, outros quadros que a gente tem aqui, como as lives, os podcasts e etc. Então, clica também em inscrever no canal e ativa o sininho. Clicando em inscrever no canal e ativando o sininho, você vai ficar por dentro, vai ser notificado sempre que tiver um conteúdo novo aqui. Então, continue respirando bem por aí e a gente se vê no próximo Analytics Responde. E aí Tchau.